Lindo né? Olha aí que preservação. Vai bater na porta mesmo? Bate para você ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí pessoal, essa aqui está havendo outra oportunidade de empreendimento. Vamos lá. 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 Vai. Vai indo para você ver. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui, mais coisas bonitas para a gente registrar. Museu do Bordado de Paracatu. É uma pena que está fechado, a gente não vai poder ver. Aqui é o museu, né? Aqui é o museu, só que ele está fechado. Que pena, né? Museu Histórico Municipal de Paracatu. Aí também deve ter muita coisa bonita para mostrar, muita história para se contar, porém está fechado. Agora, olha aqui. Achei a foto daquele lugar. Ah, a foto daquele lugar. Olha isso, gente. Gente, olha o tamanho da pedra. Calçamento de pedra. Que coisa linda. Olha isso, gente. Olha o detalhe dessas pedras. Repare o detalhe desse calçamento. 1778. 1798. Gente, olha isso. Aqui provavelmente era uma fonte, né? Só que... Secou, mas olha lá. Vila, está escrito ali. Vila do Paracatu Príncipe. Aqui era uma fonte. Geralmente, quando tinha esse leão, jorrava água por aqui, olha. E parece que há pouco tempo deixou de funcionar. Não faz muito tempo, não. Que lugar magnífico, gente. Olha. Olha. Vem comigo. Vamos explorar. Ah, ali já é a igreja. Aqui já é a igreja, né, Vim? É. Igreja de Santo Antônio. Ali já é a igreja de Santo Antônio. Esse é o centro histórico de Paracatu. Mas bota histórico nisso, viu? Pessoal, no próximo vídeo, mostraremos a Casa da Cultura e também imagens internas da igreja Santo Antônio. Essa igreja é uma igreja que merece destaque no nosso vídeo, viu? Não perca o vídeo exclusivo desses dois lugares. Gente, é impressionante. Eu fico encantado com essas coisas aqui, cara. Olha que lindo, cara. Anexo vereador Raimundo Vargas. Que imagem, viu? Olha o detalhe dessa parede. Olha o detalhe entalhado na pedra. Isso é só uma loja. Isso aqui é uma loja. Que chique, cara. Olha. Muito bem preservado, né? E aí Tchau, tchau. Aqui, pessoal, funciona uma academia. Aqui uma academia. É o que eu falo, eles preservam somente a fachada da frente. Aqui, na frente, parece ser tudo como era, né? Só que não. Lá no fundo, eles modificam. Então, não é igual exatamente como aparenta ser a fachada do lugar. Nem todos, é porém alguns. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos fazer um vídeo aqui na cidade de Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Estamos aqui na Praça Santo Antônio. Um dos patrimônios históricos mais marcantes de Paracatu. Paracatu que é pura história. Paracatu que tem lindos casarões, as vielas de Paracatu, muita história. E nós vamos tentar mostrar um pouco para vocês aí, fazendo imagens inéditas, mostrando algo diferente, como a gente sempre gosta de mostrar. Um dos patrimônios históricos mais marcantes de Paracatu.